Travessia do Cambaiu Capítulo 1 Monte Santo No dia 29 de dezembro, entraram os expedicionários em Monte Santo. O povoado de Freia Polônio de Todde ia, a partir daquela data, celebrizar-se como base das operações de todas as arremetidas contra Canudos. Era o que mais se avantajava por aqueles sertões em fora na direção do objetivo da campanha. Permitindo, além disto, mais rápidas comunicações com o litoral, por intermédio da estação de queimadas. A tais requisitos, aliavam-se outros. Vimos-lhe, em páginas anteriores, a gênese tocante. Não dissemos, porém, que, criando-o, o estoico Anchieta do Norte aquilatara bem as condições privilegiadas do local. De fato, a vila, ereta no sopé da serrania, de onde promana a única fonte perene da redondeza, contrasta insulada com a esterilidade ambiente. Decorre isto de sua situação topográfica. A sublevação de rochas primitivas que se alteiam aos lados, para o norte e para o leste, levanta-se como anteparo aos ventos regulares, que até lá progridem, e torna-se condensador admirável dos escassos vapores que ainda os impregnam, graças ao resfriamento decorrente de uma ascensão repentina pelos flancos das serranias. Depõem-se, então, aqueles em chuvas quase irregulares, originando o regime climatológico mais suportável a dois passos do sertão estéreis para onde rolam mais secos os ventos depois da travessia. De sorte que, enquanto em roda se desenrolam plainos desolados, num raio de alguns quilômetros, partindo de Monte Santo, se estende região incomparavelmente mais vivais. Recortam-na pequenos cursos d'água resistentes às secas. Pelas baixadas, para onde descaem os morros, notam-se rudimentos de floresta, transmudando-se às caatingas em cerradões virentes. E o rio de Cariacá, com seus tributários minúsculos, embora efêmero como os demais das cercanias, não se esgota de todo nas maiores secas, fraciona-se, retalhando em cacimbas reduzidas a imperceptíveis filetes, deslizando entre pedras, mas permitindo ainda que resistam ao flagelo os habitantes com vizinhos. É natural que seja Monte Santo, desde muito, uma paragem remansada, predileta aos que se aventuram naquele sertão bravil. Não surgia pela primeira vez na história. Muito antes dos que agora o procuravam, outros expedicionários, por ventura mais destemerosos e, com certeza, mais interessantes, por ali haviam passado, norteados por outros desígnios. Mas, quer para os bandeirantes do século XVII, quer para os soldados destes tempos, o lugar predestinado constituiu-se escala transitória e breve, mal relumbrando em acontecimentos de maior monta. Não deixa, contudo, de ser expressiva a sua função histórica, entre devassadores do sertão, distintos por opostos intuitos e desunidos por três séculos, por entendo, como veremos, a afinidade dos mesmos rancores e das mesmas arrancadas violentas. Ali estacionara o pai de Robério Dias, Belchior Moreira, na sua rota atrevida do rio Real para as Serras da Jacobina, pelo rio Itapicuru acima, buscando os sertões de Massacará. E, em torno desta entrada, continuaram outras, orientadas pelos roteiros confusos, nos quais, todavia, o antigo nome da serra, Pico Arassá, se lê sempre, demarcando uma paragem bem fazeja naqueles terrenos agros. Por isto centralizou, de algum modo, a primeira agitação feita em torno das lendárias minas de prata, desde as pesquisas inúteis do Omuri Beca, que até lá chegara e não passara avante, com pouco efeito e pouca diligência, até ao tenaz Pedro Barbosa Leal, acompanhando as trilhas de Moreira e estacionando por muitos dias na montanha, onde marcas indecifráveis denotavam a passagem de antecessores igualmente audazes. Passaram-se, porém, os tempos, ficou perdida no sertão a serrania misteriosa, onde muitos imaginavam, talvez, a sede do El Dourado, apetecido até que Apolônio de Tod a transformasse em templo majestoso e rude, como vimos. E hoje, quem segue pelo caminho de queimadas, trilhando um solo, abrulhando cactos e pedras, ao divisá-la das cercanias de Crinquequá, duas léguas a quem, estaca, volve em cheio páreo levante a vista deslumbrada, e acredita que o ondular dos ares e ferventes e a fascinação da luz lhe alteiam de fronte, entre o firmamento claro e as chapadas amplas, uma miragem estonteadora e grande. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.